O avanço da Covid-19 tem preocupado também o Centro-Oeste. Em Mato Grosso do Sul, o número de casos confirmados aumentou quase sete vezes em apenas um mês. A taxa de ocupação dos leitos do SUS chegou a 95%. As maiores altas foram registradas no Rio Grande do Norte, 143%. Em Mato Grosso do Sul, 133%. Mais de duas mil pessoas já perderam suas vidas em Mato Grosso do Sul. E este não é apenas mais um número. Famílias destroçadas, histórias de pais, mães, avós, irmãos, filhos, companheiros e companheiras. Amores preciosos perdidos, perdas irreparáveis. São 11 meses de trabalho duro, exaustivo, quase sem descanso. Milhares de profissionais dedicados, na linha de frente, colocando em risco suas vidas para salvar outras vidas. Mas muitas vezes, todo esse esforço acaba em nada. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Estamos vivendo o momento mais grave dessa pandemia. É o pico de uma segunda onda de contágio. A média móvel de casos nesse momento já ultrapassou em muito a barreira de mil confirmações diárias. Há apenas um mês atrás, esse número era pouco mais de 400, menos da metade. A taxa de contágio também aumentou muito. Em início de novembro, era de 0,91 e a doença estava em declínio. Agora passou para 1,15. Ou seja, cada 100 contaminados, contamina outros 115. E assim por diante. E com isso, nossos hospitais estão no limite. A macro região de Campo Grande está com ocupação global de leitos acima de 90%. Dourados no mesmo patamar. Três lagoas com 80%. E Corumbá está no limite. 100% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Com o sistema de saúde próximo do colapso, nós precisamos de você. Precisamos que você nos ajude a frear a doença. E até a chegada da vacina, não há outro jeito. É preciso responsabilidade redobrada. Nenhuma aglomeração. Rigoroso distanciamento social. Máscara o tempo todo. E higiene sempre. Nesse final de ano, o presente mais importante, insubstituível, inesquecível que você pode dar. É a vida. Nada é mais importante que a vida. Acredite. Todo o resto pode esperar.